Bom dia, boa tarde ou boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Soba Saber. Meu nome é Ladúcio Manuel e tenho comigo hoje maestro. Luanda sem eletricidade obriga filas para comprar combustível e para arranjar velhos giradores. Já alguns cidadãos começaram a vender os giradores para poder comprar combustível. Algum olador sinto sem energia para comentar esta notícia. Porque essas notícias negativas me deixam sem energia. Agora aquela questão aí das filas de combustível, hoje em dia nas bombas já não tem que suportar muita fila de combustível. Porque os indivíduos que estavam a abastecer não estavam a abastecer mais de dois pás. O combustível está caro. Eu aconselharia o governo a baixar os combustíveis. Fica mais fácil fazer um gado do que descobrir um posto de petróleo. Mas as autoridades disseram que estavam à espera ou estavam a reter água para encher a albufera de la UCA. Não, não é bem isso. Eu estava à espera que você fosse para lá só para apertar no botão. Eu vi na divisão, apertou só no botão. Aguas! O Cota saiu de Luanda para ir à UPA só... Só apertar mesmo no botão? Apertou lá no botão? Não, sinceramente vão me dizer que o Cota merece prótese. Sair de Luanda para a UPA para apertar apenas no botão. Eu nem consigo levantar da mesa para trocar de canal. O FENELÁ suspende Lucas Ngonda da presidência do partido. Para ser bem sincero, eu nem sabia que o FENELÁ tem presidente. Na verdade, eu nem sabia que o FENELÁ ainda existe. O FENELÁ é um partido que dentro do partido tem já oposição. Quer dizer, é um partido que está partido há muito tempo. Nesse caso, dizemos que ele foi trocado pelo camarada Fernando Pedro Gomes. Nunca será dizer que é um caso de plágio. Será que o MPLA vai processar o plágio? Não, eles devem saber. Plágio é crime. Plágio é crime. Então, eu acho que eles têm que levar esse assunto que eu estou vendo. Mas há uma coisa que eles têm de bom. Apesar de estarem a plagiar a ideia de outros partidos políticos. Não é? Até lá lançar novos CDs. Eles têm uma cena que precisa ser revista. É o maior partido na oposição. Que tem o maior número de antigos combatentes. Sem tensão do Estado. Reclamam mesmo. Porque eu conheço partidos que têm indivíduos de 18 anos. São antigos combatentes. São 18 anos. Estudantes de medicina da OPRA poderão ficar mais um ano em casa. Férias de seis meses, duas vezes por ano. Saudade. Tenho saudade do tempo que eu estudava. Chegava atrasado. O professor me dizia, chegou atrasado, volta para casa. Ele não sabia o quanto eu me sentia feliz. E nesse dia no ano que mandavam ir para casa. É nos dias em que eu nem tinha tarefa feita. Aqueles elogios. Esses alunos vão sofrer muito. Não vai receber aquele elogio. Vocês são a pior turma da sala. Aquilo nos fazia bem contentes. Quem nunca ouviu isso, não sabe o que ser fora da lei. Agora, nessa vertente das férias. Estes estudantes do curso de medicina eram estagiários no hospital sanatório e no hospital geral de Luanda. O que me faz acreditar que os médicos do Américo Boa Vida eram estagiários desses alunos. A nossa equipa de reportagem foi até a UPA para apurar os fatos. Fiquem conosco. Falamos neste momento a partir da UPA. E conforme vocês podem observar, as salas estão completamente vazias. Não há cá estudantes. E pode-se confirmar sim senhora a paralisação das aulas no curso de medicina. Mas acredito que venha aí um estudante. Vamos ver se podemos apurar alguma coisa. Por favor. Boa tarde jovem. Boa tarde sim. Como é que te chamas? Edson Inácio. É estudante da UPA do curso de medicina. Sim, sócio. Então, o que que tu tens a dizer acerca da paralisação das aulas? Oh! Como assim? Paralisando as aulas, meu velho? Sim, as aulas estão paralisadas há um ano e três meses. O que que tu tens a dizer? Fezada, meu velho! Pô, não dou conta! Tô ouvindo uma ressaca rija desde o 31, meu velho. Só vim mesmo aqui hoje, porque o meu velho tá me fazendo coisa de confusão em casa. Os meus pais, o Bocota-Burganda, não disse aqui, vocês me dão. Vou voltar com um mambo aí. Grande a mambo. Mas me expliquem. Qual é a dica da paralisação aqui com esses mambo? Bem, há uma contradição entre a UPA e o Ministério do Ensino Superior. E o governo? Porque a UPA diz que o Ministério do Ensino Superior diz que não está legalizada e o governo diz que está legalizada. Então, esta é a situação, o motivo que põe a paralisação das aulas neste curso. Não, meu velho. Eu vou falar mesmo. O Ministério é que está certo. O Ministério tem razão. Mas atenção que o Ministério diz que o curso não está legalizado. Ah, se não está legalizado? Uma vez, paralisa mesmo mais um ano. Depois vamos resolver bem esse mambo. Eu também tô com uma complicação assim. Tô com um dilema também que tem que resolver. Mas agora os estudantes também entram em contradição. Qual é a contradição que os caras estudantes têm para resolver? Eu tô com uma contradição. Não sei se agora sim volto para a tia da sopa Ou vou na tia já que vende birra. Estão assim, tô confuso. Vou passar. Um tiro com o meu pai e minha mãe. Tchau. É, pelo que deu pra ver, a sala está mesmo as moscas. Se continuar assim mais dois meses sem aulas, a sala vai servir para salão de festa. Não, nesse caso vamos ter salões de festa. Até porque a matéria dá conta que o curso de engenharia mecânica também tá com os mesmos problemas. Poxa, sério? É. Eu não sei, mas acho que isso é um caso mixa. Não, acho que eles querem mesmo comer natal. Não, porque eu não consigo perceber. Dados do governo apontam que os dois cursos, os dois cursos são legais. Mas o Ministério do Ensino Superior diz que é ilegal. E ainda anunciou no jornal que há inscrições para esses cursos. Epa, eu não consigo perceber. Acho que estamos diante de uma magia política. Se não é só o curso de medicina que tá parado, a mecânica também tá parada. Quem vai arranjar os nossos giradores? Quem vai dar receita das nossas RSA? Yola Araújo pronuncia-se sobre sua separação com o ator Fred Costa. E Yola Araújo afirmou que o Fred Costa é bipolar. Ora está bem, ora está mal. Yola, vou te contar um segredo. O humor de todo homem depende do salário. Mesmo meu pai lá em casa também, quando o salário não caiu, é bicos e galhecas. Mas quando o salário cai, não é mulher amiga. Mas será que eu percebi bem, ora está bem, ora está bem. Então Fred Costa é energia. Energia vai e vem. A água também. Ou então é um telefone duplo. Duplo assim. Sim, tem rede. Sim, dois não tem. Mas essa cena, a Yola já vem reclamar dessas cenas há muito tempo. Ela diz que ao longo da relação já engoliu muito salário. É. Você imagina, eu estava aqui louco, louco para descobrir e investigar porque que a Yola canta tão mal. Ah, agora sim, engoliu salário. Engoliu salário. A Yola Araújo ainda afirmou que Fred Costa é um péssimo pai. Também é nem o que dizer de um pai que solta bolsas em vez de fraldas. E recentemente, a cantora Yola Araújo foi presa no aeroporto de Lisboa e acusa Fred Costa de traidor. Fred Costa alegou que Yola estaria a usar um termo de responsabilidade parental com uma assinatura sua falsa para poder viajar com o filho de ambos. Yola, culpa não é de Fred Costa. Eu também quando olho para a minha assinatura do bilhete penso que aquela cena é falsa. A parte de falsa não são falsas. Mas a parte do traidor, Fred Costa é culpado. Eu acho que Fred Costa é fraco. Fred, você deu bandeira. Você tinha que arranjar um jeito de comer a gente do mundo. Yola Araújo, tem certeza que te prenderam por causa da assinatura? A polícia portuguesa ouviu as suas músicas. Prodígio e o vi cobram valor muito alto para uma batalha de ré. Para cobrar um flash squad é rápido, né? Mas para batalhar é na internet, no twitter e tal. É de graça. Vocês querem lutar? Lutam só. Como eu chamo o homem que está agitando luta? É o flash squad. Faz tipo naquele tempo quando nós eramos negra. Pega dois montes de areia e põe. Quem bater aqui ganhou. Quem bater aqui ganhou. Ou quem cuspir aqui ganhou. E vão embalar. Vão lá cobrar dinheiro. Vão lá cobrar dinheiro. Deixa lá disso. Porque esses dois também a cobrar dinheiro. Ou mesmo os palancas negra obrigam o público para ele ver o jogo dele no 11 de novembro. Não vamos lá. É o que eu tenho dito sempre. Os rebeldes são muito armados. E que prolongam o mundo uma coisa que não tem muito segredo. Imagina se isso fosse com os futuristas. Nesse momento já estávamos sempre a subir. Já não tem a batalha da internet. Todo mundo já vê. Eles estão com muito problema. Eu gosto de desconfiar. Que isso aí é mesmo. Eu não vi nada de valor. Depois daí entre porta e travessas. Vão dividir a massa. Mas recentemente. O Vuvio ofereceu. Um milhão de quanzas. Ao duas caras. Para batalhar com o flash squad. Por que que mesmo não se oferece um milhão. E batalha com prodígio. Ah que agora uma. Na UEM. No parcial. No bairro Boa de Bife. Nós não pagamos nada. Eu tenho um recado para os dois. Cão quando ladra. Nem sempre é valente. Tem medo. E este foi. O só para saber. Da semana. A mais. E não se esqueça. Deixe o seu like. O seu comentário com a sua opinião. E se não é inscrito. Se inscreva no canal. Já estão à venda. Os ingressos para o show do Gozo aqui. Dia 22. No Camões. Com o tema. Mulheres na Poder. Tchau, tchau.